O Brasil enviou neste domingo uma missão humanitária ao Haiti. Um KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira partiu da Base Aérea de Brasília. O contingente conta com 32 bombeiros, quase 7 toneladas de material e equipamentos de emergência. Além disso, transporta mais de 3,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos para situações de desastres. O objetivo é reforçar as ações de emergência após o terremoto que devastou o sudoeste do Haiti há uma semana, deixando mais de 2.200 mortos. Há menos de uma semana, recebi a informação de um pedido dos nossos irmãos haitianos. Rapidamente, com as Forças Armadas, com o nosso corpo diplomático, entre outras instituições, essa missão foi rapidamente programada. O Brasil liderou a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, mobilizada de 2004 até 2017, para apoiar as forças policiais haitianas na missão de manter a ordem no país. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL